Olá, bom dia, são 9 horas e 55 minutos, o Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. Detran intensifica ações preventivas contra acidentes de trânsito aqui na capital. Apesar disso, hoje pela manhã, três foram registrados, em um deles envolvendo um ônibus e um carro de passeio no Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul, quatro pessoas ficaram feridas. Danilo Alves tem as informações. É isso mesmo, pelo menos três acidentes com vítimas lesionadas foram registrados hoje pela manhã. O primeiro foi este aqui na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Parque das Laranjeiras, aqui na Zona Centro-Sul de Manaus. Dois veículos se chocaram em direções opostas, este ônibus e mais um veículo que já foi retirado do local. Um outro motorista também foi atingido. Vinte e cinco e meia da manhã eu estava sentindo o início da minha rota, quando um Peugeot trafegado em alta velocidade cruzou a avenida principal e colidiu com o ônibus da Gersonã e veio a capotar o ônibus da Gersonã e ele veio a colidir com o ônibus da minha empresa que eu trabalho. Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas, além do motorista. Todos foram levados para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Além deste acidente, outro na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Um veículo colidiu com o muro e também na Avenida Raimundo Parente, em Flores, um caminhão que transportava madeira tombou durante um acidente por volta das seis horas da manhã. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Uma menina de seis anos foi encontrada morta no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Seis pessoas da família da vítima são suspeitas do crime. A vítima foi Kívia Ferreira da Silva, de seis anos. Ela foi encontrada morta nesta casa, no Jorge Teixeira, na Zona Leste. De acordo com a necrópsia do Instituto Médico Legal, foram constatadas apenas lesões internas no abdômen e no crânio da criança. Agora, a polícia vai investigar se a causa da morte foi por Kívia ter caído e batido a cabeça no dia anterior, versão dada pela tia em depoimento, ou se houve homicídio. Este familiar, que não quis ser identificado, diz que a menina era maltratada pelos avós. A mãe falava para a gente o que acontecia com ela. Inclusive, os outros filhos também são maltratados pela avó. Inclusive, uma vez ela chegou na escola, a mais nova chegou na escola com o olho roxo. E a senhora lá, a dona Yolanda, culpou a professora. E a criança disse que não, que foi a avó que tinha batido com uma colher de ferro no olho da moça. Se foi crime ou se foi acidente, eu não sei, só a investigação vai poder dizer e Deus sabe eles que estão sendo investigados. Os avós, mãe, tia e vizinhos passaram o dia depondo na delegacia de homicídios e sequestros que investigam o caso. As novas alças de retorno do Complexo Viário Gilberto Mestrinho já foram liberadas. Elas foram construídas para o retorno dos motoristas que trafegam pelas avenidas Cosme Ferreira, no sentido São José, Coroado e André Araújo, no sentido Aleixo. A ideia é diminuir o fluxo de veículos que passam por ali. Em horários de pico, 12 mil carros circulam por hora no local. A próxima rotatória a receber novas alças de retorno é a da Suframa. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, lançou nesta quarta-feira aqui em Manaus um plano para melhorar a educação. Os índices regionais estão abaixo da média nacional. O objetivo é alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. Aqui no Amazonas, 80 mil crianças devem ser beneficiadas. Só o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa vai receber investimento de meio bilhão de reais. Vamos dar todo apoio que a gente puder para ampliar as creches, ampliar a pré-escola. São módulos mais baratos e mais rápidos. Onde já existe uma escola é fazer uma sala nova, com qualidade pedagógica, com todo carinho. Para o ministro Aloysio Mercadante, o Amazonas não consegue acompanhar o ritmo de outros estados no quesito plano de educação. E para mudar esse cenário, políticas públicas vão ser executadas em todo o estado de forma diferenciada. Os desafios são muito maiores. Tem escola aqui para a merenda chegar, demora 90 dias. É totalmente diferente de um pequeno estado do sul que a merenda chega em 15 minutos na escola. Há de se reconhecer que os indicadores do Nordeste e do Norte brasileiro ainda precisam ser muito trabalhados para que a gente possa ter uma equação equilibrada na educação nacional em relação ao resto do nosso país. Uma das prioridades da Secretaria de Educação do Estado é a criação de creches e escolas, mas ainda não tem data para o início das obras. Temos aí um levantamento de ainda precisar aproximadamente 85 escolas de forma mais rápida. Estamos trabalhando para isso já com recursos do Estado e estamos buscando também a parceria com o Ministério, que só vai anunciar qualquer investimento nesse nível aproximadamente em junho. O evento reuniu secretários de educação da região norte, prefeitos do interior do Amazonas, gestores e professores da rede estadual e do município. Durante a tarde, o ministro da Educação também visitou obras do Hospital Universitário Getúlio Vargas e anunciou repasse de 10 milhões de reais para o término da obra. O investimento inicial foi de 84 milhões para a construção que iniciou em 2013. A entrega da primeira etapa está prevista para o dia 13 de maio. Aqui vão funcionar internações, cirurgias e exames. É um sonho de muitos, aliás de gerações, porque nós temos essa estrutura e vamos ter parque tecnológico renovado, temos vários equipamentos já muito importantes. O prédio tem nove andares, são 21 mil metros quadrados. Aqui o número de leitos vai ser o dobro, de 156 vão ser 300. Equipamentos de ressonância magnética, tomografias, raio-x telecomandados, ultrassonografia de última geração, exames de endoscopias digestivas, exames de colonoscopias, alguns exames bem específicos. É um hospital de referência, uma escola de medicina de grande qualidade, com residência médica. Aqui vão sair profissionais cada vez mais qualificados. Mesmo em ano de crise e cortes nos ministérios, incluindo o da educação, 6 milhões foram repassados para o acabamento da primeira unidade do Hospital Universitário Getúlio Vargas. 4 milhões devem ser usados na segunda etapa. As contas do ex-secretário de Educação do Estado, Gedeão Amorim, da ex-secretária executiva Marli do Nascimento, referente ao exercício de 2006, foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas durante a terceira sessão ordinária do pleno, realizada nesta quarta-feira. Ao todo, 34 processos foram apreciados. Os gestores penalizados terão de devolver aos cofres públicos mais de 4 milhões. Eles ainda podem recorrer da decisão. De acordo com a relatora do processo, conselheira Iara Lins dos Santos, entre as irregularidades estão a não apresentação de defesa pelos ex-secretários, referente ao recurso aplicado de mais de 2 milhões, e a não comprovação de execução de obras e serviços de engenharia para a construção de escola padrão com 12 salas de aula e ginásio coberto para atender as necessidades das comunidades Alfredo Nascimento, Cidade de Deus, Valparaíso e Monte Sião. E na última noite de ensaio técnico das escolas de samba do Grupo Especial, as agremiações ajustaram os detalhes para o desfile. A primeira escola da noite foi a Primos da Ilha, que trouxe uma comissão de frente que chamou a atenção. Com a evolução correta, passou pela Avenida Com Calma, dando atenção a toda a plateia. A agremiação traz como tema a mulher, nada mais justo depois de ter uma à frente da escola. A mulher que vem em busca dos seus direitos, das suas conquistas, e eu estou muito feliz em fazer parte de toda essa história. Depois, foi a vez da gigante da Zona Leste de Manaus a descer a Avenida do Samba. Com um enredo que falava sobre paz no trânsito, a grande família trouxe na comissão de frente um grupo que apresentou uma coreografia bonita e sincronizada. Sábado, dia 6, exatamente às 2h40 da madrugada, pode esperar que a grande família vai mostrar um grande espetáculo na Avenida. Os ensaios técnicos servem para detectar possíveis falhas na apresentação das escolas antes do Carnaval Oficial. Mesmo não apresentando carros alegóricos e fantasias, as escolas conseguem uma grande interação com o público, que fica na lateral, prestando atenção a todos os detalhes. Detalhes que fazem toda a diferença para os jurados na hora da apresentação oficial, mas que para os foliões é só festa. Todas as escolas são maravilhosas. A escola da grande família dá pulso no meu coração. Vitória Regia, com certeza. A terceira escola da noite foi a Vitória Regia. A verde-rosa da Praça 14 de Janeiro entrou na Avenida esbanjando alegria e samba no pé. A comissão de frente mostrou um pouquinho da surpresa que a escola vai apresentar no sábado. Claro, a nossa comissão de frente está bonita. Na realidade, todos os nossos rios estão bonitos. Eu tenho certeza que vai ser show de bola. Até a letra do samba-enredo já estava na ponta da língua da galera. Enquanto a rainha comandava a bateria, os ritmistas marchavam pela avenida. Eu estou numa ansiedade sem fim. Queria que hoje fosse sábado já, que esse desfile já estaria pra as 14 de janeiro. A segunda noite de ensaios técnicos acabou com a apresentação da escola de samba em dança de ciganos. O carnaval deste ano promete, viu? O Boletim Tempo Manhã termina aqui, são 10 horas e 5 minutos. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11h05, no programa Agora. Um ótimo dia, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho